Olha lá, ele tá indo embora, tá bem pesado porque tá encabeçando ali. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui pessoal, a continuação daquele vídeo passado que vocês viram lá na mata. É, arrastando uns pau lá, derrubando uns pau direitinho por lá da mata. Tô puxando aí pessoal, marrei os dois, os dois engatados ali atrás, mostrar pra vocês verem aqui. Olha lá, ele tá indo embora, tá bem pesado porque tá encabeçando ali na terra, a corrente não deu pra passar ali. Eu tô com medo até de cortar meu carro, ficou muito grosso, né, os dois juntos, mas tá indo embora rapaz. É o ESC aí de 80, você vê, mal torna, tá? E olha lá, derrubando a coxa, olha lá, eu pulo aqui, eu derrubando a coxa, a galha, um que sobrou daqui é o último. Meu irmão, tá indo na coxa, tô fazendo um peso. E assim nós vai. Pessoal, é, como vocês acompanharam no vídeo passado aí, ó. É, tirei a madeira do mato, trouxe aqui, pôs pra nada. E agora eu vou tá cortando, pessoal. Vou tá cortando aqui em três, é, três pedaços. Dois pedaços eu vou abrir no meio, tá, tá, sarrafiando com o motor aí. E vou colocar a câmera na cabeça aí, acompanha aí, pra vocês verem. É, vou tá usando essa madeira, pessoal, pra tá arrumando esse barracão velho aqui, ó. Esse barracão nosso aqui é um depósito de madeira. E os palos tá apodrecendo aí, eu vou tá trocando. Aí, ó, pra vocês verem. Depósito nosso de madeira, de ferro velho, minha nivelador tá aí. Coxa, tudo quanto lá tem aí. Beleza? Vou colocar a câmera na cabeça ali, vou tá parando primeiro. Depois troca a corrente e vou tá sarrafiando. Boa, boa, boa. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.